Tá rolando um jogo de truco, um jogo de xadrez entre Flamengo e Bragantino e parece que o Flamengo fez o checkmate, fez o 12, como a gente chama no truco, pediu o 12, o Flamengo deve ter vencido aí essa queda de braço entre as duas equipes, eu vou te falar um pouco sobre isso porque o Bragantino aceitou reduzir os valores e aceitou, resolveu aceitar uma proposta mais baixa pelo jogador Leo Ortiz, abriu seu coração de novo. Vou te explicar exatamente o que está acontecendo aí nessa negociação e como o Flamengo aparentemente fez os movimentos corretos nessa negociação para fazer com que o Red Bull Bragantino cedesse o jogador. Isso tudo passa também, óbvio, pelo nome do Domingos Duarte, que é o zagueiro que a gente já falou aqui, mas que é um zagueiro que entrou nessa jogada muito importante para ser parte dessa movimentação positiva do Flamengo. Antes de qualquer coisa, dá o like, muito rápido, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vambora! Olha, o Domingos Duarte foi uma peça fundamental, o Flamengo entendeu qual é a função do Red Bull Bragantino, entendeu qual é o estilo de trabalho do Red Bull Bragantino. O Bragantino é um clube que existe para fazer dinheiro, é um clube que existe para ganhar, para lucrar. Então, o Red Bull Bragantino, ele vai fazer uma movimentação para vender seus jogadores. O Red Bull Bragantino, ele precisa produzir jogador e vender jogador, produz jogador e vende jogador. Esse é o movimento da Red Bull, né, e obviamente do Bragantino, que é um dos clubes da Red Bull. É um movimento de produção de grandes jogadores e de venda para que faça dinheiro. Primeiro, o Red Bull Bragantino acreditou que o Léo Ortiz, pelo belíssimo campeonato que ele fez, e é um jogador muito qualificado, o Red Bull Bragantino achou que ele valia um valor ilusório, que só na cabeça do próprio Red Bull Bragantino fazia sentido. Na cabeça de nenhuma outra pessoa, os valores pedidos pelo Red Bull tinham lógica, tinham senso na normalidade. Por isso, o Flamengo se afastou da negociação e disse, olha, por esse valor, eu não vou pagar. O Flamengo sabia que o Red Bull continua querendo negociar, o atleta já tinha dado o quê para o Flamengo, o atleta já tinha dito que quer ficar, que quer jogar no rubro negro carioca. Sendo assim, você ia devolver para o Red Bull Bragantino ali, ia jogar aquele jogador insatisfeito. Ia deixar aquele cara insatisfeito lá e um clube também insatisfeito porque não negociou. E aí veio a movimentação de todo o mercado, janelas abertas e ninguém falou em Léo Ortiz. Ninguém procurou o Red Bull Bragantino para fazer uma oferta dentro do universo que o Red Bull acreditava que podia conseguir. Quando o Red Bull viu isso, falou, pô, agora não tem uma proposta do Flamengo, não tem o jogador, porque o jogador está infeliz, está insatisfeito, está no banco de cara amarrada. O Léo Ortiz está de cara amarrada, todo mundo está vendo, treinou de cara amarrada. Primeiro ficou à parte, depois foi para o grupo, não está afim de estar ali. O Red Bull Bragantino, por sua vez, queria vender, achou que ia ter uma proposta X, não teve. E o Red Bull ficou amarrando porque falou assim, cara, eu vou ganhar o Flamengo, o Flamengo vai voltar aqui e vai aumentar essa pedida. E o Flamengo foi inteligentíssimo e disse, é isso? É isso. Então tá bom, a gente vai para outra opção. E o Flamengo foi para a Europa para fechar o Matias Vinha, para olhar o Luiz Henrique, para outros motivos. Ontem a gente até falou sobre o Almus Latt. Mas dentro desse desenho todo, o que o Flamengo fez e fez questão de divulgar em overdose? Começou a sondar zagueiro e falou, a gente deu o ok para o Bragantino. Falou o que queria, eles não quiseram. Acabou a negociação, estamos fora. O Flamengo não vai subir a pedida e que pena, valeu. Numa outra a gente tenta trazer aí o Léo Ortiz, um outro ano, outra vida. Quem sabe? Cara, o Flamengo se afasta, o Red Bull já fica assim, no jogo de truco que eu te falei, naquele jogo entre dois lados, o Red Bull já fica assim, ferrou. Ferrou, mas tudo bem, o Flamengo não vai trazer, o Flamengo tá blefando. E aí quando o Flamengo avança nas negociações com o zagueiro Domingos Duarte, o Red Bull Bragantino vira e fala, ferrou, os caras vão trazer um outro zagueiro e eu realmente vou morrer com o Léo Ortiz aqui. Não vou ganhar dinheiro, não vou fazer a grana que eu preciso fazer e ainda vou ficar com o jogador que não quer estar aqui. Movimento estratégico e dessa vez corretíssimo da diretoria dos gestores de futebol do Flamengo. Dessa vez é o Flamengo que tá dando a cartada, dessa vez é o Flamengo que tá pedindo o 12 no truco, é o Flamengo que tá acabando com o jogo. Falando assim, cara, a gente não vai mexer e estamos fechando com o Domingos Duarte. Um parênteses aqui, tá gente? O Domingos Duarte, ele tá tendo essa negociação, tá tendo esse avanço com o Flamengo, mas o Flamengo sempre quis o Léo Ortiz. O Domingos Duarte, pra mim, é um jogador que, cara, teria que vir pra cá pra provar que o Pablo Mari não era exceção à regra. Que tudo que a gente fala assim, olha, o Domingos Duarte é um reserva do Getafe. Aí você vai me lembrar, Felipe, mas o Pablo Mari era um zagueiro encostado da Espanha e deu certo. É, mas aí você tá transformando a exceção numa regra. Você tá falando que trazer um jogador que não tá sendo utilizado, parado, no time de segunda divisão, vai dar certo. Você tá querendo me dizer que a exceção vai ser regra, e não é. Por isso que chama exceção. Por isso que se chama exceção. Então, o zagueiro Domingos Duarte, pra mim, tá sendo muito mais uma peça de jogo do tabuleiro de xadrez do Flamengo do que, de fato, uma contratação que faria sentido. Felipe, de novo, mas o Pablo Mari funcionou. E, de novo, eu te respondo. Então, vamos contratar só zagueiro da segunda divisão. É isso. Então, vamos trazer só jogador. Vamos trazer só jogador da segunda divisão. Vamos embora. Vamos trazer só jogador da segunda divisão. Vai funcionar. Não vai. Nicolás de Alacruz era a ponta da América do Sul. O que vai funcionar é jogador bom. Então, tem que ter muito cuidado pra que a gente não use sempre o exemplo do Pablo Mari, se apegando ao fato de que aquilo vai funcionar. O próprio Pablo Mari, desde que saiu do Flamengo, nunca mais funcionou. Desde que saiu do Flamengo, nunca mais deu certo. O próprio Pablo Mari. Então, tem que ter muito cuidado com essas negociações de jogador de segundo escalão, usando a referência do Pablo. Ok? Só isso que eu quero deixar claro pra vocês. E voltando pra cá, Flamengo tá se movimentando bem, tá sendo estratégico nesse jogo, tá com a carta na mão, pediu o 12 e agora vai colar a carta na testa do Red Bull Bragantino, porque o Red Bull Bragantino aceitou reduzir a proposta. Afinal de contas, precisa vender. Precisa se desfazer do jogador infeliz. Precisa se movimentar no mercado. E ninguém quis. Só o Flamengo. O Flamengo vai manter o valor e vai trazer o Léo Ortiz. Agora o bicho vai pegar. Agora é questão de honra. Agora, ó, Marcos Braz, leve a carta e, ó, crava na testa do Red Bull Bragantino. Valeu? Hasta la próxima, bebês. Curtiu o vídeo? Já curtiu? Eu ia me despedir antes de você curtir o vídeo. Dê o like aqui, nesse lugarzinho aqui, se inscreveu, ativou o sininho. Agora manda esse vídeo pros seus grupos de WhatsApp. Não custa nada, é de graça. É de graça. É só você pegar o link e botar nos grupos. Agora sim. Hasta la próxima, bebês. Porque eu fui. E tchau. Uma vez pra mim. 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 Tchau.